Um grande homem, existe uma grande esposa. A senhora Zubik vai ouvir as suas palavras. Boa tarde, pois. Bom dia. Seguindo o testamento do meu senhor, a choro da polêmica, o que eu vou dizer é bem breve. Como todos nós sabemos, há dois mil anos atrás, um homem entrou-se com a galéia. E em suas palavras, esse homem dizia, eu não vim para ser bem. Não vim para ser servido, mas eu vim para ser assim. E este homem eu uso de todas as formas, para ter mesmo a forma de solenatária, para ajudar aqueles que mais necessitam. Segura aqui. Como todos nós sabemos, esse homem chama-se Jesus, o filho de Deus. Mas o que eu quero dizer a vocês, meus irmãos, é que hoje, nós estamos em focância aqui, buscando o meu respeito. Mas hoje, nós nos encontramos aqui, contribuindo por um mundo melhor. Porque acredito eu que, se cada pessoa quisesse um pouco, para ajudar o seu próximo, com certeza teríamos um país, com o imenso de desigualdades sociais. E é por isso que agora, meus amores, eu derramo, é por isso que agora, neste momento, eu digo que este momento, ele pode até mesmo ser esquecido das nossas memórias. Mas uma coisa eu falo com certeza, de que este projeto ajudará muitas vidas, muitas famílias, principalmente aquelas que mais necessitam. E é por isso que agora, neste momento, para terminar essas minhas palavras, eu agradeço, em primeiro lugar, ao Deus, ao Cristo, por esta oportunidade. E pelo exemplo dado, o exemplo que ele próprio, ao descer ao planeta Terra, que é Deus conosco, que é Emmanuel Deus conosco, que ele nos deu, ele próprio, em homem, em pessoa, nos deu este exemplo, para que todos nós, devemos este exemplo dele, este exemplo dele, em nossas vidas. Peço a Deus, que Deus derrame, suas bênçãos, na vida dele, e guia os seus passos. E agradeço também, de todo o meu coração, a toda a equipe, que trabalhou como caralhante, a toda a equipe, a equipe de saúde, que ali está, com toda a gama, todo o empenho, que estão trabalhando, de bom grado, a coordenação, deste projeto, a Filipe, e a todos, ou seja, que contribuíram, direto ou diretamente, para a realização, e contribuíram, para a realização, deste projeto. E por fim, aqui, eu peço a Deus, que vocês, famílias, que estão agora, com estes alimentos, na mão, que Deus, em nome de Jesus, e Espírito Santo, abençoe estes alimentos, que vocês vão levar, hoje, para os seus lares, e que este alimento, seja o primeiro de muitos, em nome de Jesus, amém. imagine, abençoe estes alimentos, ouvir, o grande realizador, esse grande evento, com vocês, o único cara, Roberto. Bom, essa iniciativa partiu aqui no dia 18 de dezembro, na ocasião que a gente estava lá. E o jantar recebendo o policial da humanidade. Eu e o senhor, Napoleão, que convidamos... Não é que eu... Não, senhor, convidamos o que podemos e o senhor Napoleão. Vamos fazer alguma coisa, mas o que a gente pode fazer aqui, se a gente puder isso aqui? Isso a gente não sabia bastinho. Mas vamos colocar aí naquele que propôs... ...uma cimento para a gente. Com isso, nós vamos fazer aqui uma festa, essa festa com alguns amigos meus pisando nessas camisas. Que isso não foi roberto. Que isso foi ação do homem roberto. Com isso, fizeram seis e distribuímos. Convoltamos a população do indivíduo. E trocamos isso no alimento. Uma coisa bem bonita. Isso envolveu todo mundo. Isso é em relação à capacidade. E com isso, hoje, estamos recrutando nosso trabalhador fértil de 2015. com essa distribuição de alimentos para a clínica. O senhor, fique com certeza. Na opinião, fique com certeza. O povo de cada um tem, se ele resolver a dar. O povo de vocês está na vida de saudismo, de eu disso. E com isso, hoje, estamos recrutando nosso trabalhador fértil de 2015. Com essa distribuição de alimentos para a clínica. O senhor, fique com certeza. Na opinião, fique com certeza. O povo de cada um tem, se ele resolver a dar. O povo de vocês está na vida de saudismo. O meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus é um trabalho desse. Isso é o mesmo que eu faço. E isso não é a primeira vez que eu estou fazendo aqui em Rio de Janeiro. E vocês são também fazendo isso há mais de 20 anos. Tem mais de 20 anos aqui. Pouca gente lá sabe que sou eu. Aqui, de conta do seu grupo, em junho, nós começamos a desenvolver esse trabalho. E chegou numa belíssima festa dessa. E isso eu agradeço em nome do trabalhador fértil de 2015. E peço a Deus que nos ilumine. E ilumine também os nossos colaboradores, que nos ajudou. Paulinho, Galvão, o tenente aqui. Hugo, Chico, prefeito da cidade, que foi convidado. Não foi convidado o prefeito. Foi convidado a pessoa, senhor. Paulinho, aí. Aqui não tem discriminação nenhuma de um nenhum com o privido envolvimento de nada. Que Deus abençoe a todos, que no mínimo, eu acho que, com as palavras do nosso Senhor aqui, a multiplicação dos peixes aqui. Cada um de nós podemos fazer uma pequena parte aqui fora das pessoas. Olha, eu sou de saber, não é de dar um peixe à pessoa. E sim, procurar a vara para aquela pessoa pescada. Que Deus ilumine que, no dia que a gente chegue, hoje nós estamos dando peixe a cada um. E amanhã ou depois, a gente passa a vara para aquela pessoa pescada. O mais importante é ir de mal e do homem. Ele pescar seu peixe em seus próprios nomes. Ok? Muito obrigado a todos. Tchau!